Música Me de menina, me de melão, me de menina comendo o melão. Nha, 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 mamemimó. Olá, bom dia meus amores, minha turminha linda do G4. Hoje estamos iniciando a nossa semana 8. E também a gente está dando início a nossa amostra cultural, tá certo? Olha para o nosso cenário, que lindo, cheio de bichinhos, super colorido. E aí, gostou? A tia está aqui novamente com a nossa videoaula. E a tia vai trazer hoje um assunto bem legal para vocês e uma letrinha nova. É, nós vamos aprender essa letrinha nova aqui. E a tia vai mostrar um bichinho, um personagem que começa com essa letrinha. Hoje nós vamos estudar a letrinha M. Repete com a tia, M. M, M que tem o quê? Três perninhas. Vira a mãozinha e forma a letrinha M. M de um bichinho. Que bichinho é esse? Olha só. A tia vai apresentar para vocês aqui na fichinha. Letra M de macaco. M de macaco. E o que é que o macaco gosta de comer? Olha aqui que a tia trouxe a prutinha. O que é isso aqui que a tia está segurando? É uma banana. É. É o macaco come banana. Que macaco começa com a letrinha M. Agora a tia vai chamar a família da letrinha M de macaco. Mas para isso a gente vai chamar as cinco amiguinhas. Quem são? As vó Gás. Muito bem. Primeira amiguinha é aquela que tem a carinha redondinha e trancinhas para cá. Quem será? Vamos cantar com a de tia? Cara redondinha, trancinhas para cá. Cara redondinha, trancinhas para cá. Sabe quem é ela, maninha? A, A, A. É a letrinha A de abelha. A de avião. A de anel. E depois da letrinha A, vem aquela letrinha que quando a gente deita ela, ela vira um peixinho na maré. Quem será que a tia vai chamar? Eu vi um peixinho, um peixinho na maré. Eu vi um peixinho, um peixinho na maré. Sabe quem é ela, maninha? É, é, é. É de elefante. É de estrela. É de escova. E depois da letrinha E, vai vir a letrinha do pontinho. Quem será que a gente vai chamar? Sobe lá em cima, desce bem embaixo, toca o sininho. Belém, belém, belém. Sabe quem é ela, maninha? I, 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 I de iguana, I de igreja. E depois da letrinha I, vai vir aquela letrinha da carinha redondinha que tem um lindo chapéuzinho. Quem será? Vamos chamar ela? Cara redondinha tem um lindo chapéuzinho. Cara redondinha tem um lindo chapéuzinho. Sabe quem é ela, maninha? Ó, ó, ó. Ó do óculos da vovó. Ó de ovo. Ó de olho. Tá certo? E depois da letrinha Ó de ovelha, vai vir a letrinha U. Aquela letrinha que tem um monte de curvinhas. Quem é? Vamos chamar ela? Eu vi uma letrinha que tem muitas curvinhas. Eu vi uma letrinha que tem muitas curvinhas. Sabe quem é ela, maninha? U, 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 U de uro, U, U de uva. Certo? Olha só, todas as amiguinhas que a gente chamou, elas estão todas aqui. E agora, é preciso a gente formar a família da letrinha M. Precisamos das amiguinhas para fazer a família silábica da letrinha M de marcar. É. Então, agora a gente vai chamar a primeira amiguinha, tá bom? Vamos ajudar a ti a cantar? Vamos lá? O M sozinho não faz um barulhinho. Ele precisa de outro amiguinho. Ele chamou o amiguinho A. Agora ele faz Má, Má, Má. M com A, Má. Repete com a tia. M com A, Má. E depois da letrinha A, quem vai vir? Vamos lá? O M sozinho não faz um barulhinho. Ele precisa de outro amiguinho. Ele chamou o amiguinho A. Agora ele faz Má, Má, Má. M com E, Má, Má, Má. E depois da amiguinha A, vem a amiguinha I. O M sozinho não faz um barulhinho. Ele precisa de outro amiguinho. Ele chamou o amiguinho I. Agora ele faz Má, Má, Má. M com I, Má, Má. E depois da letrinha I, quem será que vem? O M sozinho não faz um barulhinho. Ele precisa de outro amiguinho. Ele chamou o amiguinho O. Agora ele faz Má, 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 Má. M com O, Má. E depois da letrinha O, vai vir a letrinha U. O M sozinho não faz um barulhinho. Ele precisa de outro amiguinho. Ele chamou o amiguinho U. Agora ele faz Mú, Mú, Mú. M com U, Mú. M com U, Mú. Olha só. Então, a gente aprendeu a família silábica da letrinha M de macaco. Agora vocês vão ajudar a titia a ler como foi que a gente formou a família da letra M. Pega a mãozinha, abre a mãozinha e vamos fazer a leitura da família silábica. Vamos lá? Má, Mé, Mi, Mó, Mu. Qual foi a letrinha que a gente aprendeu hoje? A letrinha M de macaco. Agora, a tia tem uma sugestão de atividade aqui pra você. Olha só que a titia trouxe um caça-letrinhas, é? E a mamãe também pode confeccionar em casa com a sua criança, tá? Utilizando os recursos que você estiver aí, mamãe. Ou pode ser folha de ofensa, ou pode ser papelão, tá certo? Ou você pode fazer uma colagem procurando as letrinhas e formando esse caça-letrinhas. Porque vai ajudar a tua criança a identificar a letrinha estudada hoje, tá certo? Então, a tia fez esse caça-letrinhas com todas as letrinhas do alfabeto espalhadas. Você vai colocar separado, dividido, tá certo? Cada telinha dessa daqui, cada plaquinha tem seis letrinhas, certo? Você vai representar todas as letras do alfabeto. E vai pedir à criança pra identificar a letrinha de hoje. Qual foi a letrinha de hoje estudada? Foi a letrinha M de macaco. Então, ela vai identificar aqui nas cartelinhas onde está a letrinha M de macaco, tá certo? E aí você já faz uma atividade extra. E também a tia tá pedindo pra você treinar a letrinha M cursiva em um caderninho extra, tá certo? Pode ser um caderninho já arriscadinho, coloca a datinha de hoje e pede à criança pra fazer a letrinha M cursiva, tá certo? E agora a tia vai sair um pouco da nossa linguagem, do nosso livrinho letrar. Nós vamos lá com nossos textos literários. E a tia vai falar hoje pra vocês sobre aquelas três historinhas que a tia contou. Quais foram aquelas historinhas lá do livrinho de vocês? O lobo e os sete cabritinhos. E olha só onde é que ele está aqui, olha. Doido pra aparecer pra turminha. Ele já está aqui de novo e vai dar um bom dia pra vocês. Oi, seu lobo. Oi, meus amores. Então, seu lobo já está aqui de novo porque ele quer apresentar a atividade do livrinho. Que fala justamente sobre esse personagem e os cabritinhos, né? E também a tia contou a historinha do soldadinho de chumbo e a bailarinha. Lembra? Lá na nossa videoaula é bem legal. Então, no livrinho de vocês, na página 35 e 36 do livro Letrar, viu? Que são as últimas páginas, você vai fazer justamente isso. Você vai preencher o nome dos personagens com as letrinhas que estão faltando, tá certo? Envolve todas essas literaturas, esses textos que a tia contou pra vocês. Tem o soldadinho, tem o lobo, tem todos os que participaram da nossa historinha. Você vai completar com as letrinhas que estão faltando, tá certo? Na página 35 e 36. E agora, a titia vai mandar um beijo e um abraço pra toda a minha turminha do G4. Não esqueça, mamãe, de registrar a atividade da sua criança, tá certo? E também, lá no nosso comecinho que a tia falou, né? Sobre a nossa amostra cultural. Não esqueça de fazer a prática lá da nossa amostrazinha que a tia mostrou sobre o nosso artista. E enviar pra tia, filmar os passo a passo, tá certo? E mandar pra tia dava. E também, eu quero receber o material concreto, tá bom? E um beijo, até amanhã na nossa videoaula. Não esqueça de acompanhar o nosso canal no YouTube, todos os dias, as nossas lives, a partir das duas da tarde. E agora, vamos de música? Quem quer ouvir música? A tia quer também ouvir música da letrinha M, que a gente aprendeu hoje. Bora lá? Mãe de milho, mãe de minhoca, mãe de minhoca, andando sobre o milho. Mãe de milho, mãe de milho, mãe de milho, mô de morto, mô de moscas, mô de moscas voando.